Olá galerinha do canal, beleza? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo rapidinho aí, só para mostrar aí para algumas pessoas que me perguntam. Esse vídeo vai ser um pouco insignificante para algumas pessoas, mas muita gente me pergunta, por isso resolvi fazer esse vídeo. Galera, quando eu voltei principalmente no meu aquário principal, eu tinha muita preocupação com a minha água. O meu aquário é na sala e esse aquário poderia deixar a minha casa maravilhosa, a minha sala maravilhosa, como deixou, mas poderia também estragar todo o projeto se eu não conseguisse uma água limpa, um substrato limpo. Essa era a minha maior preocupação. E andei pesquisando sim, porque eu apanhei um pouco e muita gente me pergunta, eu vou passar um pouquinho do que eu aprendi para vocês. Simplesmente, galera, eu consegui uma água e um substrato limpo, mudando a posição da minha wavemaker, das minhas bombas de circulação dentro do aquário. E esse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu aquário de engorda com muito peixe, meu aquário principal com muito peixe, muita raia, peixes que defecam muito, peixes grandes, zumbos. Então, quem cria zumbos sabe o quanto isso é difícil, a gente vê aí fotos e vídeos de substratos muito sujos. Galera, eu não sanfonei nem o meu aquário principal, nem o meu aquário de engorda. E eu vou mostrar para vocês como está isso e como eu consigo esse resultado, simplesmente mudando a posição da minha wavemaker. Espero que vocês gostem, espero que ajude alguns de vocês aí a conseguirem também um substrato mais limpo, uma água mais limpa, consequentemente uma aquária mais bonita. Beleza? Espero ajudar. Valeu! Então vamos lá, galera. Quero começar mostrando aqui para vocês a posição da minha wavemaker, está bem nesse cantinho, em cima da bota. Galera, ela está apontada para cima, assim eu mato dois coelhos com uma paulada só. Vai desculpando aí o reflexo, esse careca feio aí. Mas vamos lá. Minha wave está apontada para cima, minha bota está ali, captação mais embaixo. Galera, o único lugar que ainda fica alguma sujeira é aqui no pé da bota. A hora que uma raia passar aqui e levantar essa sujeira, ela vai puxar. Eu quero mostrar para vocês a diferença de altura de substrato daqui para cá. O que que acontece, galera? A minha água, ela vem por cima, oxigenando na superfície e ela faz esse retorno voltando toda a sujeira para cá. Para ficar ali perto da bota e ser mais fácil de ser puxada. Então meu substrato aqui, gente, ó, é muito limpo. Eu não sanfonei. As arraias se enterraram aqui, estressadas. Galera, a circulação está até um pouco forte. Isso, a prova disso é que aqui a areia está sendo varrida. Está bem pouquinho aqui e um monte bem alto aqui. Tenho que arrumar isso. Mas foi bom para vocês perceberem aí que a circulação do aquário está fazendo isso. A água cristalina, não fiz TPA nem nada. Galera, não tem nem partícula na água. Olha o tanto de alimento para esses peixes, para essas arraias. A gordura que está aí, os bichos. Eu estou mostrando agora o meu aquário principal para vocês. Mais ou menos o mesmo sistema. Galera, é o tempo todo a água varrendo essa sujeira aqui para perto da bota. É o lugar que ainda fica alguma sujeirinha. Mas rapidamente aí vai ser totalmente limpo. Beleza, vamos para o aquário principal para vocês verem mais ou menos o mesmo sistema. Simplesmente a água vai na superfície e volta varrendo o substrato em direção à bota. Beleza? Vamos lá para o principal. Mesmo esquema. Olha só. Uma wave aqui apontada para cima. Já faz oxigenação. E retorna água para o outro lado. Nesse caso o aquário é muito grande. Eu coloquei outra wave aqui. Essa aqui está desligada. Eu coloquei outra wave aqui. Porque o aquário é 3 metros de comprimento. Então eu não conseguiria jogar tudo para o outro lado. Tanto está fazendo o mesmo tipo de retorno aqui. Aqui também está descoberto. Preciso cobrir aqui. O substrato está com 8 arraias. Duas arraias ali. Mais duas aqui. 4. Um ali. 5. 6. 7. 8. 8 arraias. Galera, olha aí o substrato. Essas partículas não são sujeiras dos peixes. Alguma partícula branquinha que vocês estão vendo aí. Alguma partículazinha mais pesada que fica. Mas o substrato em si está limpinho. É isso aí. Para quem não sabia como limpar um substrato. Posicionar as wave makers. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Hein. E aí Obrigado.